Oi gente, tudo bem com vocês? Bom vídeo de hoje, eu vim gravar um get where to eat me, get where to eat me, enfim, isso aqui ó, é, pois é, comigo, e é, hoje eu vou pro shopping com essa criatura aqui ó, dá oi Ana Kézia, Oi gente, então é que queria pra casa, não pode virar o rosto? E com a Amílie, então é, ela não tá aqui ainda, e eu vou mostrar logo a minha roupa que eu vou, que eu não escolhi, eu escolhi, eu não sei, vou mostrar pra vocês verem qual vocês acham melhor, mas eu meio que já escolhi, então é. Ok guys, então, eu vou começar mostrando minha roupa, eu tenho outra peção de roupa, eu tenho essa calça aqui que eu usei no meu aniversário, não, essa calça aqui de boca de sino, um leg que eu usei no meu aniversário, ó, deixa eu colocar meu óculos pra poder enxergar, né? Com ela, aqui, só que eu não sei se eu vou, porque a Kézia tá com igual, né, então, com essa blusinha aqui minha, ó, que ela é de gola alta, e, no caso daqui, eu teria que passar, né, seria um look, eu teria que passar ele, mas eu não vou passar, porque eu não vou com ele. A roupa escolhida, no caso, né, que é a que eu vou, que eu escolhi, essa calça jeans, normal, ou talvez eu sujei, mas é porque as que ela manchou, gente, mas é a vida, né? Essa blusa, esse cropped aqui, que ele entrelaça, que eu usei no meu aniversário, esse suéter verde, no caso, no cinema, né? Olha, eu vou pro cinema, vou usar esse suéter. Então, vai, essa é a minha look, espero que vocês tenham gostado. Beijos. Então, guys, eu vou maquiar agora, né, passar hidratante, vocês sabem que eu sempre passo. Não percebo no barulho de fundo, que a Jane tá aqui, então é... uma hora mulher. Tchau. 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 Agora sim, gente, então. Fiz, né? Tudo. Agora eu vou... Colocar uns acessórios. Eu tô começando a ir de... Isso aqui, ó. Essa argola aqui. E, ó. Não tem nada, mas a gente tá vendo. Ih, essa daqui, ó. Dá oi. Dá oi, Kasia. Essa menina aqui é uma esfomeada, entendeu? Parece que não tem nem comida em casa. Toda vez que chega aqui, tem que comer. Dá oi, minha esfomeada. Olha, hoje ela não veio mãe. Ah, agora eu entendi. É porque eu já vi na outra vez. Tem vídeo do canal, tá? Ela tá vendo a mãe aquela roupa dela. Ela tá vendo até a bolsa, viu? Tá vendo? Do coro? Não. Coro. Coro. Let's go shopping. Vai mostrar tudo, Kasia, tá bem? Eeey. 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 Aparece Anakésia. Agora todo mundo aparecendo. A três, sai. A gente vai ser atrapalhado. Vamos lá. É verdade. Bora, Bil. Bora, filho do Bil. Tá dando barraca aqui pra poder colocar o dinheiro, gente. Ah, pô, não aceita. Não é dinheiro não, caralho. Acho que é R$10,00. Não vai. Passou no cabelo, me dá pra cabelo, sério. Ah, é cartão, né, que passa no cabelo. Se coloca o dinheiro pra começar. Acerta esse caramba. Bota os seus R$100,00 aí. Será que R$100,00? Não. Será que R$100,00? Será que R$100,00? Tá bom, Kézia? O que é que ela tá aqui? Cara... Era bom falar que a gente ia ficar no mesmo lugar, né? Pra poder todo mundo aparecer. Vamos comer esse daqui, ó. Que eu trouxe. Ela é... Ela é procurada pela potencial do Parapartê. É, eu trouxe pra gente poder comer na... Qual é o nome? No cinema. Só que a gente chegou muito tarde e não tinha nem um dos filmes legais. Que era o cartaz. Só tinha filmes vestes. Que era a toia de telefone preto. Mas é, então vamos comer aqui. Qual é o que é esse aqui? Deixa eu mudar de elevador. A minha irmã, deixa eu pegar uma desse. Recomendo. Muito bom. Não, não, não. Deixa eu falar. Não, presta atenção. Deixa eu falar primeiro. Depois tu fala depois da Kézia. A Kézia falou assim, toma. Aí tu falou, não, amiga. Joga no lixo. Foi. Aí ela me entregou e eu falei, no lixo. É porque eu... Deixa eu falar. Deixa eu falar. Eu fiz o seguinte. Eu... Ela... Eu não quero mais. Eu falei, joga no lixo. Quando eu peguei, eu... Oxe, tá cheio. Eu peguei e dei pra tudo. Porque eu te falou, me dá. Apesar de detumar. Aí quando eu vi, cadê? Eu me cheque. Tu tava comigo cheque na mão. Eu fiz assim. Kézia. Sobrou meu perfume. Onde é o caixa? Onde é o caixa? Onde foi? Tentando explicar pra vocês o que tá acontecendo aí. Então... É... Eu tava no banheiro, né? Eu falei, esse pra cá. Essa é o Kézia. Ela, não. Não, não vai, não. Aí eu peguei e saí correndo. Aí a Kézia abriu a porta do meu mesmo na hora e viu? Saiu correndo junto comigo. Aí a gente foi lá pra fora e ficou esperando. Ai, Kézia. Aí depois a gente voltou no banheiro e tava com o pé na tela. Entendeu? Lógico. Deu pra você receber? Eu não sei. 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 Nada pra ela. Não deve não. Tá. Não, bora faltar pra prestar alimentação. Bora faltar? Não, o perrengue foi. Aí foi nessa máquina aqui. Aí foi nessa máquina de mais de foto. Aí tudo bem, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui dentro. Tá aqui, né? Aí coloca o dinheiro aqui e fala que ia tirar aqui. Minha ficou muito puta por causa que não tava saindo aqui a foto. Aí a Kézia olhou aqui de boa. Mulher tá aqui. Não é o que dá pra ir com dor, né? Ai, ela deu pra mim de brinde. Ai, ela deu pra mim de brinde. Ai, você ganhou de brinde. Vai. Dá oi, gente. Dá oi, papi. Dá oi, papi. Tô me mandando pra ver a Kézia. Mas a Kézia tá bem aqui. A Kézia tá bem aqui. Dá oi, Kézia. Gente, então, até domingo à noite. Já se eu finalizar o vídeo com vocês. Enfim, eu vou mostrar um negócio que a gente bateu, gente. Ficou muito fofo, sério. Ó. Ó. É a minha cartinha de memórias. É a minha cartinha de memórias, sério. Tem quinta coisa aqui. Ó. Gente, sério. Que fofo, né? Olha esse daqui. Que legal. Eu vou gravar um vídeo abrindo essa cartinha. Eu escrevi uma cartinha pra mim. Abrir no próximo ano. Então, olha. Outra coisa que eu comprei foi essa brush pen na Calunga. Vou mostrar pra vocês como ela fica. Pera aí. Ó. Ela é da... Da... Da Bic. Desse lado é a brush. Gente, sério. Eu tava precisando porque a minha... Tô falhando. Não tá... Usando mais de brush. Aqui ó. Eu tinha um kit. De brush pen. Era um kit. Todas tô falhando. Algumas ainda tem que falar. Mas a maioria... Não tô falhando. A preta... Acaba com a minha ponta. Não tem mais nada na preta. Vamos lá até ver depois qual é que eu tô a precisar ainda. Né? Mas aí, gente. Mas olha. Tinha quebrado um kit. Vocês vão ficar no começo lá. Não tá fazendo nada. Eu comprei outra preta. Pra poder fazer o título, né? Testar, se inscrever. Então lá. Vídeo. Ó. E... De quebra. Deixa eu pegar a conta da moda ali. Ainda tem a canetinha, né? Na parte que é a canetinha. Tipo. Que dá pra inscrever também, que bom. Pois é. Então é. Caneta nova. Então é, guys. Esse foi o vídeo. Espero que vocês gostaram. Se gostou desse like, pra me ajudar. Se inscreve no canal. Ative o sininho na notificação. Pra ficar presente. Todas as notas que eu postar aqui no canal. Tá bom? Então vamos lá. Me seguir. Acabei esquecendo de pedir pra vocês. É... Irem lá nas redes sociais. Que é... Ana Gabini. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá me seguir. Então é. Tchau. Bye. Fui.